Valeu, valeu Fernando. Obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer aí pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Já fui programador Delphi durante a nossa vida. O Fernando sabe que a gente foi muito usuário e programador Delphi desde o Delphi 1. Eu parei lá pelo Delphi 7, fiz algumas coisas só até o Delphi 7, depois eu acabei indo para outras áreas, mas sempre achamos e eu considero até hoje a linguagem, o ambiente de trabalho muito bacana para aplicações comerciais. E agora, então, com essa junção, com essa possibilidade de a gente trazer isso para dentro de IA com ML, então isso ficou mais bacana ainda. Novamente, agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente já conversou sobre isso durante um bom tempinho, né, Fernando? O que seria bacana trazer para falar com vocês? O que não deixaria as pessoas com sono? A gente sempre tem essa expectativa, né, de como é que está o nível. Enfim, eu vou tentar fazer uma pequena explanação, entrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a base de IA, um pouquinho de machine learning. Depois eu vou para uma área específica da IA, e aí a gente vai falar do desenvolvimento de aplicação mesmo, de fato. E eu vou mostrar aí um casezinho que casou bem com a possibilidade de construção de interface visual para o Python, que a gente tem, de fato, algumas restrições, né, algumas dificuldades de construção. E aí casou bem, né, casou bem, né, dá para se construir uma interface bem bacana, fica bem aprazível para quem a gente vai entregar, né. A gente também tem muita dificuldade do que é chamado hoje de ML Ops, né, de entrega, de deployment de modelos prontos para a ponta, né, para serem realmente consumidos, boa parte disso também devido à falta de uma interface adequada para que os modelos possam ser consumidos, né. Então isso tudo casa bem, casa bem e espero que vocês se divirtam aí com a gente, tá. Pois bem, isso aqui é só um breve histórico. Eu trago sempre a linha de, da linha acadêmica abrindo, né, abrindo bate-papo sempre com essa linha acadêmica, porque hoje ainda a gente fala de inteligência artificial, principalmente no Brasil, a gente ainda está ocupando muito o banco do passageiro, né. Nós falamos muito com os alunos, a gente fala muito em outros trabalhos da necessidade de sermos mais protagonistas, né. E hoje a gente está ocupando, de fato, muito o banco do passageiro. Então eu sempre abro dizendo, olha, gente, dá para falar de inteligência artificial, vale a pena, já estou há um bom tempinho nesse ambiente acadêmico, está faltando algumas coisinhas, né. Várias pessoas têm diversas ideias e diversas linhas de pensamento, e eu tenho algumas linhas aí, eu trabalho na iniciativa privada, se falando de academia, né. Trabalho numa, numa, na Unisantos, também toco o laboratório lá da Unisantos, e faltam algumas coisinhas para a gente alavancar um pouco mais os projetos, tá. Então eu já estou há 17 anos nesse ambiente acadêmico, o meu mestrado é na área de engenharia elétrica, mas mais especificamente na área de pesquisa de inteligência artificial, e a área de pesquisa voltada à otimização combinatória. Combinatória, tinha problemas de logística, leva muita gente a pensar em problemas de otimização combinatória, né. Roteirização e etc., sempre são esses os que mais vêm à cabeça. Eu trabalhei isso lá no meu mestrado. Aí eu fiz umas outras, umas outras complementações de formação ali, uns outros trabalhos de pós-graduação. Então, gosto muito da área de projeto, também acabei me certificando no PMI, numa metodologia que vocês conhecem mais formal para gestão de projeto. A gente sempre fala que gestão de projeto, como é que a gente faz para gerir projeto, é o que melhor se encaixa, né, não é nenhuma metodologia que funcione, não tem receita de bolo, mas eu gosto muito da área do PMBOK, das maneiras como o formalismo acontece. E mais recentemente, eu tenho uma, eu constitui uma empresa que é focada em consultoria de inteligência artificial, eu trabalho aqui em Santos, nessa área de logística, prestando serviço aí de consultoria, e tentando desmistificar um pouquinho esse negócio de IA, que às vezes as empresas ainda têm aquela, né, aquilo na cabeça, que eu preciso de IA, né, para que que eu uso IA, o que que IA pode me trazer, tem muito hype, né, que claro que vocês todos devem estar acompanhando, então o meu trabalho de consultoria também é muito na área de dados, né, de exploração de dados, e é o que eu tenho feito também mais recentemente com o proprietário de uma empresa aí, trabalhando com consultoria. Pois bem, né, nossa agenda para hoje, ela vai demorar aí umas quatro horas, brincadeira, vou tentar ser muito breve, de fato, IA é ciência, né, e enquanto ciência, nós teríamos muito a conversar, mas nosso tempo é curto, né, o tempo de vocês é curto, o tempo de vocês que estão disponibilizando aí para estar aqui com a gente numa quinta-feira de manhã, de fato, é realmente muita gente interessada em uma comunidade muito, né, pegada aí, e quer realmente ver coisas funcionando, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Não posso deixar de passar sobre alguns conceitos de IA, acho importante, enquanto acadêmico também, falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina, depois eu vou para dentro de redes neurais artificiais e explico para vocês porquê, e dentro de redes neurais artificiais eu vou descendo um pouquinho mais, especificando um pouquinho mais, só para um tipo dela, que são as redes convolucionais, e aí vocês mais para frente vão entender também porquê, porque esse cara aí trata com imagens, e casou bem com o ambiente que a gente construiu para fazer o nosso casezinho. E lá no finalzinho, só destacar algumas outras aplicações que estão aí, que fazem uso dessa parafernália toda. O Fernando foi muito feliz na escolha do título para o nosso bate-papo, né, é uma sopa de letrinhas mesmo, de fato, é uma sopa de letrinhas, mas nós de TI gostamos disso, né, nós lidamos e trabalhamos com sopa de letrinhas desde que a gente ingressou na área. E é, de fato, uma sopa de letrinhas. Alguns acham uma coisa, outros acham uma coisa, e as verdades, não existe muita verdade universal, né, existe mais o que se encaixa aí. Trago sempre uma definição padrão para a gente estartar o nosso bate-papo, né. IA, o que é esse troço de inteligência artificial, né? Diversas pessoas definem IA com, né, de diversas maneiras. Eu gosto dessa definição de IA, é do Luger, é um material acadêmico, didático, aí eu gosto dela, tá? Mas não significa que essa seja a única. Eu gosto muito mais de pensar IA como automação de comportamento inteligente. Ok? A partir do momento que a gente consegue trazer, fazer, então, fazer uma certa automação de comportamento inteligente, nós estamos fazendo, trabalhando com inteligência artificial. E que, de fato, pode parecer que não tem nada de inteligente, como de fato é, né? Hoje, nós estamos um pouquinho distantes ainda da Skynet, né? Dessas coisas que a gente, às vezes, olha e fala, nossa, as máquinas vão dominar o mundo, né? Nós seremos todos, né? Vai exterminar a raça humana, essas coisas ainda estão... É a ficção científica, é bacana, a gente gosta de assistir, né? Também sou fã disso. Mas vamos nos ater, realmente, à automação do comportamento inteligente, que é algo que dá para se palpar, né? E o ramo inteiro, olha só que interessante, né? A gente não consegue definir o ramo inteiro da inteligência artificial, que seria semelhante a definir a própria inteligência. E aí, nós vamos para um lado de discussões estritamente filosóficas, que é uma das bases de formação da IA como ciência. A filosofia esteve lá, está lá, como um patamar, uma base muito forte para definir inteligência artificial. Mas não vamos falar disso, né? Porque filosofar agora não é o momento. E dentro da inteligência artificial, a gente fala muito com aprendiz... Nós falamos muito de aprendizado de máquina e alguns até acham que é aprendizado de máquina por conta do que a gente está vendo, né? Nós estamos vendo o que se fala de inteligência artificial hoje. Se fala em aprendizado de máquina, é o que está mais latente, é o que está mais à mostra. Então, às vezes, é até colocado como sinônimo. Mas o aprendizado de máquina, ele tão só e somente é um braço, um ramozinho da inteligência artificial. E a gente se ocupa ali no aprendizado de máquina, como é que a gente faz para transferir experiência para que a máquina possa um dia entender e fazer uma certa automação desse comportamento que nós chamamos de inteligente até alguns minutos atrás aí. Então, e há esse ramo grandão e o aprendizado de máquina está ali dentro. Essa é uma figura que eu gosto de usar só para a gente se localizar, né? Falando de inteligência artificial, nós estamos falando de algo bastante grande. Falando de aprendizado de máquina, nós estamos especializando o nosso estudo de IA. E falando ainda de aprendizado de máquina, o que a gente está vendo muito, muito no mercado atualmente, né? O que a gente vê muito nas pesquisas, aparecendo muito na mídia, é o que chamamos de deep learning, né? De aprendizado profundo, que de fato é onde tem aparecido grandes e bons resultados no uso do machine learning da inteligência artificial. É por isso que, né? O mercado, ele vai realmente exaltar o que funciona, né? O que dá bons resultados. Significa que isso serve para tudo, né? A gente tanto... Não conseguimos dizer que nada serve para tudo, né? A gente não tem essa premissa, né? Isso não é algo... O deep learning não serve para resolver qualquer tipo de problema. E aí, se tratando de aprendizado de máquina, ainda dentro do aprendizado de máquina, a gente ainda pode redividir essa área em algumas delas, né? Essas que estão aí apresentadas para vocês. A visão computacional, o reconhecimento de padrões, otimização e raciocínio, e processamento de linguagem natural. Então, reparem que... Sempre quando a gente começa... Eu, quando inicio uma disciplina nova de IA na universidade, procuro fazer algo bastante generalista, né? Eu digo aos alunos que, para trabalhar com IA, não necessariamente eu preciso ser um escovador de bit. Eu posso fazer com IA. Eu posso ser um amante de IA e não necessariamente ser o cara que vai se debruçar em cima dos algoritmos complexos, porque tem muita coisa que eu posso fazer com IA, até mesmo lidar com o viés, né? Até mesmo lidar com os problemas dos algoritmos tendenciosos, da parte ética da IA, que tem sido e vai ser ainda muito mais questionado ao longo da nossa vida aí, porque, de fato, a gente ainda não tem boa regulamentação no que se pode e o que se não pode fazer com inteligência artificial. Para programadores, né? Para uma comunidade de desenvolvimento, talvez um pouco ainda... Se perguntando, pô, mas será que eu preciso de inteligência artificial? Eu não consigo resolver os meus problemas com qualquer linguagem de programação, escrevendo uma série de regras para obter um resultado? O Fernando vai se lembrar que nós já nos deparamos com esse tipo de problema quando nós iniciamos lá em 1900 e alguma coisa, que não é melhor não dizer, porque pode revelar a idade. É melhor... Nós já nos deparamos com uma tentativa de um problema, de resolver um problema que era estritamente de otimização combinatória, que era de quadro de horários para escola, e nós tentamos fazer essa abordagem pelo processo tradicional, que era trabalhar entradas, programar um conjunto de regras e obter um resultado, que é literalmente a programação tradicional. E o que é que tem o aprendizado de máquina diferente disso? Olha que bacana! As caixinhas, elas continuam aí, elas não se mudaram, elas não saíram, o nosso mundo continua o mesmo, elas só mudaram um pouquinho a ordem. Hoje em dia, o que a gente faz com o aprendizado de máquina é, e num estilo de aprendizado de máquina, precisa-se dizer que eu tenho vários, tenho várias formas de ensinar a máquina, vou falar aqui sobre aprendizado, chamado de aprendizado supervisionado, que tem o não supervisionado, por reforço, enfim, isso é papo para uma outra conversa. No aprendizado supervisionado, é isso que a gente tem aqui, a gente trabalha as mesmas entradas, talvez um moedorzinho de carne aí, fazendo essas entradas se parecerem um pouquinho diferentes, mostro já já, a gente pega essas entradas, passa por alguma coisa e obtém resultados. Esses resultados, eles passam a ser comparados com os resultados que eu deveria ter. Beleza. Se esses resultados estão dentro do padrão que eu gostaria de ter, legal, se não estão, se está baixo, eu tenho que reforçar, se está acima, eu tenho que inibir, e aí sim, eu faço a inferência de um conjunto de regras que vai ser utilizado para qualquer outro problema generalizado da mesma espécie. Digo da mesma espécie porque eu não posso utilizar um algoritmo para OCR para fazer análise exploratória de dados e fazer regressão linear. Nós estamos falando da mesma coisa. Então, essa inferência vai ser, essas regras que eu obtive, esse tanning que foi feito aqui, ele pode ser utilizado para problemas similares de mesma espécie. E o que é que tem por trás dessa mágica toda? Cara, não tem nada diferente de matemática. Às vezes isso choca, às vezes isso choca aos menos preparados, aos que já estão preparados não choca, é o que é, mas às vezes isso dá uma chocada porque, olha, realmente eu não estava esperando estudar muita matemática para resolver alguma coisa com IA. Putz, temos um problema. Porque nós só temos matemática aí. Nós estamos ainda no campo da IA direcionada, naquela IA, no narrow IA, que é o que a gente chama, que é bem, é IA fraca, é bem focada na solução do problema, não se estamos falando de IA forte, com aquelas capacidades de consciência, etc. Nós estamos aí. Vou acelerar aqui que eu já estou vendo que já é 9,5. O que são, então, dentro da área de inteligência do Machine Learning, a gente está descendo, nós começamos grandão e estamos descendo, descendo, e falamos um pouco de redes neurais artificiais, isso faz todo sentido para o mundo atual, porque o Deep Learning é esse cara. Redes neurais artificiais, hoje é bem micro, estamos lá dentro do Machine Learning agora, bem lá dentro, estamos falando sobre técnicas computacionais que tem um modelo matemático que tenta imitar o comportamento dos neurônios. Fantástico! E é realmente fantástico. Eu gosto de estudar neurociência, porque eu imagino que o que a gente tem de IA hoje não é o que a gente vai ter de IA para resolver os problemas futuros. Essa é a minha visão atual. Então, eu gosto de estudar neurociência para ver onde que a gente poderia fazer coisas diferentes, porque o que a gente utiliza de IA hoje, costumo muito dizer que o que a gente faz é musculação. Nós botamos o computador para fazer musculação. Então, nós temos o mesmo tipo de algoritmo proposto lá em 1943, que ao longo do tempo nós conseguimos mais capacidade computacional e mais dados, e a gente bota a máquina para fazer musculação. E ela vai ficando fortinha. Só que assim, ela vai ficando fortinha no estilo de resolver o problema. Nesse estilo. Esse estilo de fazer musculação e de ficar fortinho é o que vai nos dar a IA consciente que queremos, nem sei se queremos, mas pode ser que iramos no futuro? Na minha visão, não. A IA que a gente tem hoje não é a IA que teremos no futuro, mas é a IA que a gente estuda atualmente. E redes neurais artificiais é algo que eu gosto de estudar. é algo que está no centro das pesquisas e do hype. A modelagem matemática desse trem aí, olha, é tão só e somente isso que vocês estão vendo na tela. Olhem e como é simples. E é muito simples. Muito simples. O neurônio artificial ele é muito simples. Quando a gente olha e fala assim, poxa, mas isso é capaz de fazer tanta coisa bacana pela gente? É capaz de fazer muita coisa. e é só isso aí. Isso vai ficar no material e não vamos nos alongar muito. Vai ficar no material e depois tem os meus contatos ali. O Fernando pode deixar com vocês. Eu tenho muito prazer em discutir esses assuntos. Então, fiquem muito à vontade para nos falarmos logo depois do evento. As redes neurais e o aprendizado profundo, que é o que temos hoje em dia, essas bolinhas aqui, elas são aquele neurôniozinho artificial que eu mostrei ali atrás. Essa bolinha amarela aqui é esse cara aqui. Esse cara aqui, simples desse jeito aqui. Nada místico. Sem varinha mágica. Ele é esse cara aqui. Numa rede neural simples ele estaria mais ou menos disposto dessa forma. e numa rede neural profunda, que é o que nós utilizamos hoje, que é o que realmente está sendo muito utilizado, vejam que nós temos isso interligado diversas e diversas e diversas e milhões de vezes. E as ligações entre eles aqui nós chamamos de sinapses. Essas ligações aqui, elas imitam as nossas sinapses. Então são essas ligações. É aqui que se dá a mágica. É aqui que a coisa realmente tem aquela visão, aquele comportamento bacana que é o que a gente vê. Porque à medida que a gente tem os resultados aqui, e esses resultados aqui, naquele estilo que eu comentei com vocês, que é o estilo supervisionado, esses resultados aqui, eles não são o que eu quero, eu identifico, eles estão acima do que eu queria ou eles estão abaixo do que eu queria? Ah, eles estão muito acima do que eu queria. Significa que o que compõe essas ligações sinápticas aqui, elas estão muito grandes. Então eu faço um trabalho de diminuição dos valores que estão aqui representados. A gente chama isso de ajuste de pesos. Pesos sinápticos. Bacana, né? É assim que a mágica funciona. Ah, tão fácil assim? A gente sabe que não existia, né? Almoço grátis. Não é assim? Não é assim que a gente diz? Não tem almoço grátis. Em algum momento, a gente vai ter que gastar um pouquinho de massa cinzento para fazer funcionar. E sendo um pouquinho ainda mais específico ainda, porque vai fazer sentido para o nosso exemplo daqui a pouquinho. Eu desci de IA para ML, para redes neurais, falei um pouquinho de Deep Learning, e agora eu vou descer um pouquinho mais ainda para falar de um tipo de rede neural que é chamado redes neurais convolucionais. E o que é que esse troço faz? Foi proposto por esses três caras aí. Esses caras participam das equipes de ponta de pesquisa de inteligência artificial no mundo hoje. E onde estão as equipes tops de inteligência artificial do mundo? Quem patrocina esses caras? Google e o Meta, né? Antigo Facebook. É o Google e o Meta. Microsoft está ali, patrocinando também. Mas o Google e o Meta é quem patrocina os maiores pesquisadores. Esses caras aqui, mais o Andrew and Dean, forma aí um batalhão, uma frente competentíssima de pesquisa em inteligência artificial. foram esses caras que fizeram a proposta para o trabalho de redes neurais convolucionais, que é uma especificação de redes neurais. Ela lida bem com imagens, vídeos, áudio, etc. Fervo, se você achar que está muito demorado, eu acelero, só me dá uns toques aí, tá? Porque você acha que o professor é assim, né? Vai falando, vai falando. Não, manda ver. Convolução, eu precisava falar um pouquinho sobre convolução para tentar dar uma desmistificada num assunto, mas eu acho que eu vou deixar isso para uma próxima abordagem, tá? De repente a gente marca uma outra aí. Que convolução é matemática, né? O princípio de funcionamento é o que existiu de pulo do gato aí das redes neurais para as redes neurais convolucionais, né? Aí é um tratamento, é uma matriz, a gente chama isso de matriz de convolução, desse núcleo, vejam essa imagem que está à esquerda, eu passando essa imagem por essa matriz, por esse filtro de convolução, eu vou obtendo imagens, não sei se está bom, não sei se está claro para vocês aí, para mim está ficando um pouquinho escuro aqui, me perdoem, mas vejam que eu consigo extrair algumas coisas que são significantes da imagem, sem necessariamente lidar com todos os pixels que estão nesta imagem completa aqui. Essa imagem numa alta resolução pode me trazer uma dificuldade computacional muito grande, porque eu tenho que lidar com todos esses pixels aqui. Talvez se eu fizesse algumas maracutaias, e essas maracutaias vamos chamar de convolução, eu consigo extrair algumas essências dessas imagens, por exemplo, contornos aqui, e contorno é muito importante para quem quer reconhecer a imagem, e nesse contorno ficou muito mais fácil, ficou muito menor em capacidade computacional, tem gente que vai falar ainda de programação paralela, também gosto de programação paralela, tem gente que vai falar de programação paralela mais à frente aí, capacidade computacional é tudo, então fica muito mais fácil de a gente lidar, principalmente se a gente tem um curto tempo de resposta para dar. Isso é convolução, não quero entrar em aspectos matemáticos para não ficar muito boçal aqui com vocês, mas convolução aí, esse é um material bacana sobre deep learning, eu utilizo essa biblioteca aqui, o PyTorch, que é do Facebook, é uma biblioteca padrão para aprendizado de máquina, para deep learning hoje, eu utilizo, eu vou mostrar no exemplo aí para vocês, inclusive, é um material público, que tem lá tudo isso aí, bacaninha, escrito, é um livro bacana, interessante para quem gostar do assunto e querer dar um passinho mais para dentro. Aqui algumas, alguns poderes, algumas definições sobre as redes neurais convolucionais e algumas coisas de deep learning, e ImageNet Classification foi um desafio proposto aí de classificação de imagem, que foi uma das primeiras, dos primeiros usos bem-sucedidos de redes neurais convolucionais para a imagem, tá? Então, eu também tenho os links aqui no material, que vai material para vocês, aí vocês podem se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Mais um pouquinho sobre convolução, 9,38 já, mais um pouquinho sobre convolução e de por que que a gente faz convolução. Reparem aqui, né? A imagem que eu tinha lá na ponta era desse tamanhozinho aqui, aí eu fui tratando, tratando, fazendo convolução, convolução, até que eu conseguisse, de fato, uma extração de features bem significativa e que me desse uma possibilidade de extração de features significativas daquela imagem, que pode ser que não, nem tudo na imagem, que é o que a gente vai ver daqui a frente, né? No nosso case prático, nem tudo na imagem é significativo para que eu possa reconhecer essa imagem. Tem muitos detalhes aí que eu não quero e as redes neurais convolucionais me dão essa possibilidade de ir descendo, e descendo até ficar com features que eu realmente quero. Isso é mágica? Não. Isso é trabalho de aplicar o filtro correto para o problema que eu tenho. Isso não tem outra forma. Ah, mas, então, assim, os algoritmos de redes neurais de Machine Learning hoje está mais ou menos com moda. Mais ou menos, você vai lá na prateleira e pega um. Ah, então, isso significa que eu vou lá no GitHub e pego um pacotinho e eu já sou o cara, um engenheiro de Machine Learning. Não. Se fosse assim, eu até gostaria que fosse. Não. Por quê? Porque cada problema tem a sua especificidade e eu preciso entender para poder ajustar. Os hiperparâmetros de ajuste de uma rede dessa dão um pouquinho de trabalho para a gente fazer. Hoje a gente gasta 80% do tempo ajustando dados e 20% do tempo procurando o algoritmo e aplicando. Então, vocês veem, de um problema de 100% do seu tempo de projeto de IA, você gasta 80% do tempo ajustando features, fazendo o que a gente chama de engenharia de features, fazendo limpeza de dados, trabalhando nessa área de exploração de dados que eu trabalho aqui na área de logística, a gente gasta 80% do tempo ajustando os dados. E depois, o que a gente faz com isso? Aí a gente pega o algoritmo que melhor se encaixa, ajusta os parâmetros e começa a fazer os modelos para ter os resultados. O que a gente usou aqui no nosso pequeno experimento, no nosso pequeno hands-on aqui, que acabou ficando bem curto, 9h40. Eu posso continuar aí, né, Fer? Pode, cara. Manda ver. Vou lá. Então, a gente usou algumas coisas do que o Fernando vai falar aí desse ambiente bacana para escrever uma parte visual de Python que a gente precisa para entregar. Aí eu usei o PyTorch, eu usei o Visual Studio para codar, eu usei esses pacotes do Scikit-Learn também e eu usei uma base do Kaggle, por isso que ele está aí. Eu usei um dataset do Kaggle para fazer o negócio, tá? Em essência, o que foi feito do Kaggle, eu usei essa base aqui, tá? do Dogs vs Cats, é uma base que tem aí algumas imagens, tá? 25 mil imagens divididas entre cachorros e gatos e eu usei essa base aqui para fazer um treinamento da rede porque fazia assim, por isso que eu falei para vocês que eu usei redes neurais convolucionais porque a gente tratou a imagem porque ficou bem bacana ali no modelo com o Delphi para Python ali que acabou sendo feito o modelinho. Usei este cara aqui, tá? Então, foi... Eu queria falar um pouquinho sobre os princípios aqui, vou até pular isso, tá? Do que... De como que faria... De como que a gente faz para trabalhar a questão das imagens? Puxa, mas como é que eu mostro a imagem para o computador? Digamos que isso aqui é um conjunto de letras, né? Como é que eu mostro essas imagens? Porque às vezes isso fica na cabeça, né? Como é que eu mostro a imagem para o computador? Como é que o computador enxerga a imagem? Uma das formas de fazer é essa aqui, gente, olha. Digamos que eu estou trabalhando somente com dois tons nessa imagem e eu só faço isso, né? Presença e ausência de cor. E isso se transforma numa matriz de bit, presença ou não presença, né? no mapa de bits que eu vou mostrar para o meu algoritmo e vou fazer a minha redinha, né? A minha redinha neural aqui implementa a gente... Isso aqui a gente faz academicamente falando, né? A gente implementa uma redinha aí só para trazer essas letras para dentro para resolver esse problema para mostrar que não tem mágica, né? A gente tem que fazer esse trabalho e daí com certeza alguns já perceberam que esse tratamento da imagem falando de imagem é o que determina uma boa qualidade de processamento, né? Uma boa qualidade de rede neural, uma boa qualidade de pilar, uma boa qualidade de reconhecimento de imagem. Simplesmente colocar uma câmera tirando foto e submeter isso para um algoritmo não funciona, tem uma série de tratamentos que a gente precisa fazer. É a fase de aquisição dos atributos que é assim a gente chama, né? Quando a gente está fazendo a aquisição de atributos é o momento que a gente vai fazer com que os atributos façam sentido e a gente possa fazer o treinamento e fazer com que esse negócio mágico funcione. Bom, essa aqui então era a nossa basezinha de como que a gente traz uma imagem para dentro do computador e aqui eu trabalhei as cargas aqui esses códigos estarão disponíveis para vocês, tá? O dataset ele tem 850 MB mas aí eu deixo o link para vocês poderem baixar, né? De onde foi a forma de extração para que vocês consigam rodar o modelo dessa mesma maneira, né? Isso aqui é um processo de carga, né? Como é que eu faço o processo de carga? aqui eu mostro como é que eu faço aqui eu mostro como é que eu faço o processo de treinamento desse modelo e aqui não sei se vocês estão lembrados foi bastante rápido o que eu mostrei ali daquela reguinha, né? Que ela ia sendo submetida à convolução é assim que eu faço aqui, olha eu crio e submeto dessa forma aqui eu estou utilizando o PyTorch, tá? estou utilizando a biblioteca do Facebook Ah, poderia utilizar o TensorFlow do Google eu também tenho vários modelos que eu uso o TensorFlow, tá? A gente não é romântico aqui a gente acaba utilizando o que tem disponível na prateleira Por que eu gosto desse cara? Academicamente falando eu prefiro porque eu consigo enxergar e provar as diferenças a influência desses parâmetros e no tamanho da rede para o processo de treinamento então isso fica mais fácil e com o Keras que está em cima do TensorFlow fica mais fácil de implementar mas para a gente na academia o que a gente quer ver realmente às vezes é o motor funcionando então eu acabo utilizando esse cara aqui esse código também vai ficar disponível aí para vocês para vocês darem uma olhada obviamente eu já tenho aqui um conjunto treinado deixei fazendo um treinamento prévio e nesse treinamento prévio eu salvo o meu a rede treinada eu falo assim poxa mas toda vez eu vou ter que treinar não não você faz um processo de treinamento você pode rodar isso no seu laboratório com 320 máquinas com 400 sei lá 400 mil núcleos CUDA processando eu tenho aqui nessa minha máquina isso faz bastante diferença acelera bastante aí o treinamento tenho lá para quem vai daqui a pouco vocês vão falar um pouquinho de programação paralela nós temos um laboratório lá na na Unisantos hoje nós temos 16 máquinas com uma RTX 2060 super lá e a gente acaba distribuindo carga e provando que isso realmente acelera só que o GPT-3 não sei se vocês sabem da OpenAI do Elon Musk o cara o GPT-3 hoje que é dita a melhor biblioteca para programação para processamento de linguagem natural ele consumiu tão só e somente ele gerou de carbon footprint para quem se importa muito com os aspectos ambientais só para treinar o algoritmo dele ele consumiu ele gerou de poluição equivalente a uma cidade com sei lá quantos mil carros veja o que não é tão é bonito é bacana mas deixar máquinas rodando e treinando com muitos dados leva muito tempo e tem aspectos ambientais que às vezes a gente não não se liga mas estão aí também por isso que dá para trabalhar aconhar até sendo um cara de engenharia ambiental olha que bacana dá para fazer um projeto com uma squad totalmente né eclética onde eu tenho até um engenheiro ambiental envolvido no meu projeto de inteligência artificial fazer muita coisa com isso né então aqui eu fiz um processo de treinamento e salvei né e salvei o conteúdo treinado para que a gente possa utilizar Fer você quer mostrar agora a parte de criação visual da interface depois eu mostro essa interface utilizando o modelo treinado como é que você prefere fazer tu que manda cara quer que eu você que eu mostre já o resultado ou você quer mostrar os componentes antes o que você prefere vamos lá vou mostrar um pouquinho dos componentes rapidamente e devolvo para você beleza fechou então vamos lá vou alternar a tela aqui tá e eu volto para essa mesma tela sua então só para colocar em contexto pessoal é aí que as duas coisas se encontram né é tudo isso que o Marcio está mostrando aí escrito em Python né então vocês observam que o Python tem um conjunto enorme de bibliotecas já prontos né as mais utilizadas para esta linha de trabalho são Python né ainda que esses algoritmos em Python se você for olhar lá na sua essência por exemplo você vai ver que a biblioteca em Python em si algumas delas lá embaixo elas estão escritas também em linguagem de máquina com C++ no core dessas bibliotecas mas o fato é que essas esse conjunto de bibliotecas em Python expõe uma um mundo aí riquíssimo de bibliotecas prontas para usar né as quais obviamente nós como o Marcio comentou poderíamos construí-las né escovando bits né poderíamos criar esse código porque é nada mais do que é código efetivamente porém para atingir um nível desse ou uma biblioteca com essa riqueza a gente vai escovar bit por muito tempo e ela está lá pronta né então esse é o fato né o Python é muito bom nesse aspecto né e aí é que vem essa integração né então o que eu estou mostrando aqui para vocês no no GitHub esses links depois vão estar lá disponíveis são alguns repositórios lá do GitHub e da Embarcadeiro né e tudo começou por esse cara aqui esse cara ele desenvolveu uma ferramenta uma IDE em Delphi então por isso que isso esse movimento começou né esse PyScripter é uma das ideias mais utilizadas aí pelo pessoal que desenvolve em Python né ela é muito muito utilizada você vê aqui ela tem 1 milhão e 200 1,2 milhões de downloads né então muito utilizada essa é uma IDE construída em Delphi né com os recursos do Delphi está compilada na última versão e está lá disponível pronta para download mas se você quiser olhar o código está aqui também né no GitHub aqui é é do PyScripter né e esse cara começou criando esses componentes porque ele vem também do Delphi para integrar o mundo Python dentro do mundo Delphi então se a gente olhar aqui nos repositórios que a Embarcadeiro acabou fazendo um fork deles para acrescentar mais recursos né eles eram basicamente VCL agora eles são VCL e Firemonkey também então eles rodam inclusive em Android né essas bibliotecas é a partir desse cara aqui surgiu o PyScripter e surgiram esses repositórios essas bibliotecas para a integração principalmente o Python for Delphi tá então principalmente o Python for Delphi desse Python for Delphi surgiram aí essas iniciativas então o próprio Python for Delphi aqui ó no nosso repositório né você vai lá e baixa ele também está no GetIt então basicamente você entra no GetIt e baixa aqui ele já foi estendido para Firemonkey né e outras iniciativas que são as que a gente julga hoje mais importantes porque elas vão levar tanto a VCL quanto o Firemonkey para o cara de Python utilizar diretamente do Python então essa VCL for Python e o Firemonkey for Python são bibliotecas que eu importo no Python e construo uma interface visual escrevendo em Python usando a nossa biblioteca visual né então essa ideia de levar a ferramenta para um novo público né mas também de dar para vocês o acesso a essa infraestrutura do Python para a utilização dos projetos e isso tem utilidade em N coisas não é digamos somente construção de foguete ou coisas extremamente mirabolantes não isso aqui como o Max estava mostrando ele trabalha com dados né ele está fazendo esse trabalho com dados reais de negócios da empresa ele está olhando para os dados operacionais da empresa e fazendo isso esses dados de alguma forma né espremendo eles para te dar ou direcionamentos futuro ou uma visão mais clara do que está acontecendo em uma operação por exemplo então esses caras aqui o Python exporter também que é extremamente recente vocês viram aqui os commits são super recentes né nós vamos ver agora para que esse cara serve que ele vai te permitir exportar uma interface lá do Delphi que você criou no Delphi para ser usada no Python por exemplo codificando em Python tá então passando aqui para minha para o meu Delphi rapidamente né passando aqui para o meu Delphi ó então em uma das telas está aqui é o que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente ó primeiro um exemplo da primeira integração que nós tivemos que é chamar código Python dentro do Delphi né então se tem um conjunto de componentes o que importa mesmo é esse Python Engine que é a ligação do Delphi com Python quem submete o código a ser executado e te dá um output né então eu consigo com esse cara por exemplo submeter um código Python para o algoritmo do Python em si para a máquina do Python e ele vai devolver para você uma resposta tá então por exemplo eu tenho aqui minha cola né porque vocês devem imaginar que eu não sou um cara de Python mas por exemplo se você tiver aqui ó um for em Python a gente vai colocar ele aqui no nosso analisador e executar ele processou isso em Python e nos deu o resultado né e isso você pode ir avançando né e onde é que o Delphi entra nessa história entra na possibilidade que você tem de tornar esses algoritmos mais performáticos porque capacidade de computacionar tudo nesse sentido então eu posso substituir trechos né de código Python por código nativo e ganhar em performance além de usar essas bibliotecas aqui então dentro de uma aplicação dessa Delphi com Python eu posso usar qualquer uma dessas bibliotecas diretamente na sua interface da forma nativa tá porém mantendo o seu projeto Delphi compilado normalmente e construindo a interface aqui essa é a primeira abordagem aqui tem três exemplos que vão ser disponibilizados depois né basicamente o foco aqui é mostrar as integrações possíveis né então aqui um algoritmo que calcula números primos né só pra dar um exemplo vocês vão ver ele o tempo dele executando somente com Python e depois quando você injeta código nativo né Delphi dentro desse algoritmo né e substitui uma parte do algoritmo por um código nativo eu vejo que o tempo de execução é melhor em 60 70 80 vezes né então é uma abordagem interessante isso do ponto de vista do Delphi consumindo Python mas aí existe um outro lado que é você utilizar o não é isso que eu queria peraí é você utilizar a biblioteca do 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 FireMonkey ou do Delphi ou do da VCL pra ser dentro do Python em si então eu vou carregar esse cara aqui é a partir aqui do PyScripter tá então essa é a ideia o PyScripter né só pra dar um exemplo pra vocês e a gente já volta lá pro exemplo principal então tá aqui ó essa é a ideia do PyScripter né e eu tenho aqui alguns exemplos alguns projetos né exemplo vocês vão reconhecer eles rapidamente tá então veja bem é alguém deve se lembrar eu vou até carregar esse cara aqui deixa eu ver se eu encontro ele rapidamente é pode ser aqui esse do 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 FireMonkey né eu acho que eu tenho ele aqui ele inicialmente em Delphi né bom vamos direto aqui no Python pra gente ganhar tempo né então aqui ó vamos pegar esse primeiro cara uma aplicação muito simples é um 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 tudo né uma listinha de de afazeres aí é como é que esse cara funciona vejam aqui que tem um import no Python do Delphi FMX então basicamente você instala o Python faz lá um pipe install e importa instala a biblioteca Delphi FMX que tá lá no repositório do Python disponível o que ele tá fazendo aqui ele tá construindo a interface usando o FireMonkey vocês vão reconhecer alguns caras aqui ó label edit button são os nossos caras lá do FireMonkey tá eles estão sendo instanciados aqui via código Python certo e vão construir uma interface ó lembra ó o nosso application aqui o initialize o título o mainform exatamente o que você tem só que lá no Delphi feito de maneira visual aqui escrito em código linear né em código linha a linha montando a interface como você vê com coordenada pontos né então se nós executarmos esse cara olha lá é uma interface FireMonkey tá criada a partir do Python tá e você pode avançar na complexidade veja por exemplo o Control Demos né vocês vão lembrar desse exemplo lá da ferramenta aqui ó com animators com todas as funcionalidades escala tudo que você tem lá no FireMonkey ó rodando né com o código escrito em Python utilizando esse cara tá inclusive com possibilidades de usar estilos da forma que você está acostumado né esse outro aqui ó também ó com animação né então é o FireMonkey né sendo utilizado a partir do Python então isso pra que vocês entendam a proposição né é é direto codificado aqui bom é claro que codificar assim apesar de possível pra quem tá acostumado com o ambiente visual dá um certo trabalho né e aí é que surgiu mais uma ferramenta né mais um complemento deixa eu fechar tudo isso daqui que é esse cara aqui ó se eu carregar aqui esse projeto que é o nosso exemplo final de hoje esse image select uma interface muito simples né é ele vai olhar pra um path que vai estar aqui e vai listar aqui nesse file list as imagens nesse nesse list view nesse list box aqui do lado uma vez selecionada uma imagem e submetido é o momento que vai submeter pro algoritmo lá em Python que vai reconhecer a imagem vai dizer o que é aquela imagem no caso o dataset que a gente tá usando de exemplo que o Marcio tá usando de exemplo vai dizer se é um gato ou um cachorro por exemplo né e aí os datasets você vai criar ou utilizar né o que for necessário aí pro negócio que você estiver tratando então essa interface construída em FireMonkey né se a gente for aqui pro código né vocês vão ver que ela não tem é nada efetivamente de código por quê porque os métodos não vão ser implementados opa os métodos não vão ser implementados aqui no Delphi aqui eu tô fazendo tão somente a construção da interface tanto que os eventos e métodos que a gente vai usar estão vazios tem só um marcador aqui pra que ele defina o método pra que o método seja exportado pra que o evento seja exportado lá pro Python tá então uma vez feito isso você exporta esse cara tá então aí tem dá um tempinho que minha máquina tá cheando aqui em termos de processamento eu não sei se é a VM ou não mas ela tá indo aqui nos nos 100% deixa eu ver se eu consigo restaurar aqui a VM é mas esse código aqui ele vai ser exportado então você tem aí voltamos né se eu venho aqui em tools uma vez que eu instalo o export to Python certo que é aquele este projeto que tá aqui deixa eu achar a tela aqui esse cara aqui o Delphi for Python exporter tá com esse cara instalado a gente consegue exportar essa interface tá e o que que resulta desse cara eu vou voltar aqui pro diretório aqui minha VM tá ficando é maluca é muita coisa aberta vejo que travou até o menu aqui mas ao exportar esse cara aqui olha o que que resulta aqui você tem um mainform em Python tá vendo aqui isso foi exportado por aquele cara lá no Delphi tá o mainform em Python você tem o start do projeto aqui ó em Python tá isso aqui ele Delphi exporter gerou então se eu carrego esse nosso amigo aqui ó no PyScripter deixa eu ver se ele já trouxe aqui vou fechar alguns caras aqui se eu carrego esse cara aqui no PyScripter por alguma razão ele não tá carregando é sempre assim na demonstração aqui ó então é o FireMonkey Image Selector eu vou executar esse cara é a nossa interface Delphi ó lá exatamente igual agora construída via Python este projeto eu mandei lá pro Márcio então se eu fizer aqui ó um file list ó eu tô listando as imagens que eu tenho neste diretório tá vendo simplesmente navegando pelas imagens tá é basicamente é isso que ele faz né e aí ao submeter o algoritmo em Python vai fazer uma análise então eu entreguei este projeto lá pro Márcio tá e aí eu vou devolvê-la pra ele agora que é onde ele tem as duas partes juntas com o algoritmo em Python sendo chamado aí vai lá Márcio que tá de volta pra você aí então voltando aqui depois desse show aí do Fernando mostrando as diversas possibilidades vejam que pra entregar realmente pra entregar alguma coisa construída algum modelo funcionando pro usuário a gente tem muita dificuldade porque tem que chamar via linha de comando imagina só o usuário às vezes tem dificuldade pra clicar no botão na tela quanto mais chamar alguma coisa via linha de comando aí a gente usa de outros artifícios cria um servidor web e etc 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 usa flask usa jungle algo que vocês já devem ter ouvido falar por aí pra conseguir entregar modelos mas aqui com essa parte de desenho visual tô num projeto agora específico estudando aspectos comportamentais estudando macro indicadores movimentação market share de porto operadores indicadores e indicadores econômicos mais a parte de clima quais as influências disso na movimentação e no estudo de budget pro ano seguinte imagina que como uma interface dessa eu posso ter sliders eu posso ter olha se esses indicadores subirem na ordem de 2% qual vai ser o comportamento óbvio do meu algoritmo já treinado a parte visual fica o céu é o limite porque você tem tudo na mão e o Delphi já foi já sabe como que é fazer criação de interface realmente bem sólida com o Delphi então isso nessa unificação fica muito legal mesmo aqui o que eu fiz o Fernando fez essa parte toda visual me entregou o código como ele falou e eu injetei o resto que é a chamada da rede já treinada pra fazer o reconhecimento eu treinei a rede com uma base de 25 mil imagens de cachorros e gatos e agora eu vou utilizar uma interface pra selecionar outras imagens inclusive acabei de colocar fotos da minha cachorrinha aqui em dois momentos dela no banco de dados pra fazer pra mostrar o reconhecimento disso no mundo real o que que isso poderia trazer eu posso até desenvolver uma interface como essa pra poder pra uma câmera e fazer de fato uma aplicação olhando uma câmera vendo as pessoas que estão entrando uma solução de vídeo analítico enfim muita coisa pode ser feita a partir daí então exatamente a mesma interface o Fernando mostrou ali aqui listo as imagens que eu separei separei 20 imagens coloquei duas imagens longe da minha meu próprio serzinho que mora aqui na minha casa que é esse aqui só pra exemplificar tá então eu carrego as imagens aqui e eu submeto a minha rede neural a minha rede neural convolucional já treinada né que a gente treinou aqui não vou deixar treinando apesar que não demora muito tá com a minha placa eu acabo colocando tudo na GPU aqui pra treinar é rapidinho dois três minutinhos eu consigo um grau de assertividade já bacana pra esse modelo lógico que pro modelo muito maior né pro modelo que se quer uma assertividade muito maior aí a condição de treinamento muda então é só chamar o modelo e aqui a gente já passa pra rede passa essa foto desta maneira que ele está aqui ele me diz olha isso aqui é um gato com grau de acerto né de confidência de quase 80% por exemplo este cara aqui este cara não é um gato apesar de a gente saber que é mas para o treinamento que foi feito aqui ele acha que isso aqui não é um gato aliás isso aqui é um cachorro com 78% de certeza se a gente for olhar bem aqui dá até para entender porque que a rede treinada acha que isso aqui é um cachorro se você olhar meio de relance aqui se não enxergar os bigodes a gente vai né não pegar detalhes de focinho aqui talvez a gente vai pegar alguns detalhes aí que que levam até mesmo a gente a crer que isso aqui não seja um gato já aqui por exemplo olha olha a certeza da rede que isso aqui de fato é um cachorro 97.5% de certeza que isto é um cachorro olha essa imagem como está feia né está bem bem feia mas muito baixa resolução mesmo assim para este conjunto de treinamento pelas características já o grau de confidência aqui olha né caiu para 51% mas mesmo assim como a gente tem um pre-should aqui setado acima de 50% já de assertividade entre duas classes 51% de chance disso aqui ser um cachorro e por aí vai vejam que nessa imagem eu não tenho só gato né vocês olham aqui que eu tenho outros elementos daí vai que a convolução é importante né se eu fosse tratar isso aqui com uma solução de rede neural convencional eu vou tratar todos os pixels dessa imagem vou tratar todos eles de maneira igual com o mesmo critério de peso para todos eles daquele estilo que eu falei lá daquela imagem que a gente esticou ela tirou os pixels só os tons de cinza daquelas letras e tratar todos os pixels dessa imagem com a mesma com o mesmo peso não vira aí a convolução a aplicação dos filtros de convolução é que vai trazer o aspecto interessante para a gente isso aqui é um gato com grau de certeza de 87.6% olha o nosso Lois aqui a gente brinca na sala com ele isso é um cachorro com 94.7% aqui o ser da minha casa aqui é um cachorro com 75.1% de certeza tem uma outra foto dela em outro momento com outro ângulo é o mesmo cachorro mas veja que se você olhar bem aqui de repente isso aqui poderia até ser um gato pequenininho bem de longe mas 57.6% de certeza de que isso é de fato um ao ao bom e gente eu coloquei aqui várias imagens isso destaca bem essa questão da construção da interface eu não teria essa mesma facilidade para fazer esse tipo de demonstração inclusive já fiz essa demonstração em outros ambientes sem o uso da interface e a gente precisa acreditar as pessoas precisam sempre acreditar que o código que a gente está executando manualmente aqui é o mesmo código é a mesma imagem a facilidade do ambiente visual incomparável acho que a gente nem precisa falar muito sobre isso vou voltar um pouquinho aqui para o nosso fechamento que acho que a gente já se alongou demais então esse era o que a gente pretendia mostrar aqui trouxe só para vocês olharem aqui exemplo de CNN para visão computacional de inteligência artificial para robôs para andar no meio de pedestres daí a gente fala nossa isso é um avanço grande é grande mas reparem que a gente está distante de algo que seja muito mais muito maior e aqui inteligência artificial se há um campo das redes neurais convolucionais para imagens médicas é muito tem muita gente utilizando está substituindo o médico não está a verdade é essa não está substituindo o médico mas está auxiliando o médico se ele está com alguma dúvida o algoritmo fornece por exemplo algo do gênero olha você tinha 80% de chance usando o algoritmo ele subiu para 90% de chance todo mundo sabe que detecção de câncer quanto mais precoce melhor então é algo que a IA tem fornecido de bom para a gente está resolvendo tudo não está resolvendo tudo mas o que a gente usa dá para usar e tem benefícios diagnóstico de lesões olha mais uma pesquisa esse material vai para vocês para vocês depois darem uma olhadinha e era isso extrapolamos demais peço desculpa a vocês ao Fernando eu acho que eu acabo sempre me alongando nesse bate-papo porque eu me empolgo gosto muito do assunto mas fiquem muito à vontade para escrever está aqui meu e-mail da universidade está aqui o meu e-mail da empresa que a gente trabalha com consultoria fiquei muito à vontade para a gente discutir daqui a pouco eu subo todo esse material para o Fernando publicar para vocês e era isso gente era sensacional sensacional não se preocupe com o tempo o mesmo entusiasmo perguntar o pessoal o que está vendo acho que o pessoal conseguiu entender a cola que dá e as possibilidades então não se preocupe que realmente valeu a pena valeu muito a pena Marcião depois a gente fala mais mas muito muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade e a gente vai publicar o material e aí o pessoal provavelmente vai nos procurar e a gente vai vai conversar eu que agradeço eu que agradeço estou sempre disponível aí para a gente conversar agradeço muito pelo convite valeu mesmo gente foi um prazer uma honra um abraço e a gente vai seguir valeu gente obrigado bom dia tchau 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 tchau